Vem piranha, vem mulher pra Inglaterra Vem piranha, vem mulher pra Inglaterra Vem alongar pra chave pra pé Você pode ir te amar pra pé Vem ser feliz na Colômbia 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 Vem pitchar Vem fudeiro Che01 Vem fudeiro Che02 Banobakinobakinobakinobázino bálido, Cheuckland Quino baqui no baqui no baqui no baqui no baio do Che suburi Eu vou te machucar, vou te montar Eu vou te machucar, eu vou te montar Eu vou te machucar, eu vou te matar Eu vou te machucar, eu vou te mostrar Vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Mas que no vale não se queriam